Tá assustado com a repercussão, com o impacto da decisão do STF e do STJ cancelando a desaposentação? Tomou um banho de água fria? Quer saber o que vai acontecer com você, meu amigo? Ou com seu amigo, com seu parede, com seu tio, com papagaio, com vizinho, que desaposentou, aposentou, vinha ganhando mais? O que vai acontecer? Fica aqui comigo! Marcos Novaes, para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, já vão falar, hein? Se inscreve, compartilha esse vídeo, informação de valor, com o especialista doutor Alexandre Bernardo. Ele vai falar, rola-se. Quase, seu sócio. O doutor Alexandre Bernardo, ele é especializado em prevenciário. E como eu faço para vocês, quando vocês mandarem perguntas que eu não domino, eu vou buscar quem domina para responder para vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é Qual os impactos das pessoas que vêm recebendo aposentadoria nova depois que conseguiu a justiça da desaposentação? Qual vai ser o impacto do cancelamento da desaposentação? O que pode acontecer? Como a gente falou no vídeo anterior aí, o STFJ tinha reconhecido a tese com base nessa tese, que ela tinha repercussão geral, aquela decisão que vai para o Brasil inteiro. Ela beneficiou muita gente, muita gente teve o benefício cancelado, por liminar, vinha recebendo aí desde 2016, 2017, 2018, 2019, os três, quatro anos recebendo aposentadoria nova como valor melhor. E agora, semana passada, em 2017, o STF cancelou e semana passada o STJ igualou as decisões, falando que realmente não foi certo. Alê, ligado mais uma vez, estamos com a mesma roupa porque a gente gravou tudo no meu dia, gente, porque a gente não é famoso não para ficar colocando a roupa. Cada vídeo em um guarda-roupa não dá certo. Não, na próxima a gente troca de lugar. No próximo vídeo a gente troca de lugar. Eu te impesso que você me peça seu coletivo, seu coletivo que possa ficar legal, tá bom? Alê, você falou para mim que aconteceu muita coisa aí em relação às pessoas, o que pode acontecer? Porque, na verdade, a gente ainda não teve a prática, né? Exato. A gente, com a decisão, a adequação do STJ à decisão tomada pelo STF, o que cabe ao INSS fazer? O que pode fazer? Óbvio que eles vão querer restabelecer o benefício anterior, antes da alteração dada pela desaposentação. E o que cobrar, e como cobrar desses valores que o segurado já recebeu? A discussão era essa. Poderia ser feita na parte administrativa? Teria que ser aberta uma nova ação? Ou na própria ação de desaposentação, o INSS já poderia descontar? Vou explicar isso para eles. Na poupança, pouquíssimos casos, teve algumas pessoas que receberam o dinheiro integral que eu vinha pedindo. E aí, no meio do caminho, houve algumas decisões aí políticas, vamos dizer assim, não é jurídicas, é decisão política, que é nítida que é para beneficiar alguém. E aqui nós estamos falando de INSS, que é governo. Nas poupanças, quem eram os maiores devedores das poupanças? O governo. Como assim o governo, Marcos? Caixa e Conáxia Federal é o governo que mais deviam. É do governo. Banco do Brasil, 51%, 49% é do governo. Então, é um dos maiores que mais deviam. Fora que o Banco do Brasil pegou a nossa caixa nos bancos, pegou um monte de banco estadual aí, absorvendo tudo. Todo o lucro que esses bancos tiveram no Banco do Brasil. Mas, enfim, vamos focar aqui no INSS. Focar aqui no INSS. O que o Alexandre está falando? Ele falou que existem algumas possibilidades. Sem processo judicial, o INSS tem os processos administrativos, que você entra lá na agência do INSS, o recurso, antes de você buscar a justiça, você tenta se acosentar lá. Não consegue, você busca o doutor Alexandre, busca um advogado previdenciário para conseguir ser benefício. Isso lá, sem processo. E aí, o que está acontecendo? O INSS acha, ele acha, que ele pode pegar o dinheiro de volta através do processo administrativo. E aqui vai para a nossa discussão do vídeo de hoje. O que pode acontecer? Você acha que ele pode, de forma administrativa, Alexandre? Não. No meu ponto de vista, é totalmente inviável fazer, adotar essa conduta. Porque fere completamente a legislação. Porque teve que ser aberta uma ação pelo INSS para tentar restabelecer isso. Até porque a desaposentação foi através de uma ação. Exatamente. Você só desconstitui uma ação judicial através de outra, ou através de um recurso, ou através de uma ação decisória, enfim. E em cima disso também, o INSS não aceitava pedidos administrativos de desaposentação. E agora, para desaposentar, desaposentação, ele vai... Ele vai precisar que ele adotar uma conduta... Desaposentar, desaposentação. Mas valeu. Tá bom, vocês entendem. Entendeu. Então, beleza. A gente não vai ficar devagando aqui, porque ainda não sabe o que vai acontecer. Exatamente. A gente está prevendo o futuro. Gabriel, põe aí uma bola de cristal. Põe uma bola de cristal em Daniel. Põe uma bola de cristal em Daniel. Põe uma bola de cristal em Daniel. Faz aí alguma coisa, Gabriel. A gente está tentando prevê o futuro. Então, Alexandre entende. E eu também, processualmente falando, eu também concordo com o Alexandre que eles não podem fazer isso. Vamos pensar na segunda possibilidade. Dentro do processo que houve a desaposentação, houve trânsito em julgado, não gosto de falar o termo técnico aqui. Essas ações acabaram e não tinham mais possibilidade de recurso? Ou não? Elas ainda estavam sendo em discussão? A maioria delas estavam sobrestado. Aguardando parecer lá... Sem trânsito em julgado. Sem trânsito em julgado. Então, existe esta possibilidade. Entretanto, também acho que não caiba. Não é o correto. Por causa que o INSS tem que adotar, através de uma nova ação, essa postura de cobrar, teoricamente, esses valores. E vai ser muito discutível. Porque foi recebido de boa fé. Foi recebido por um benefício que tem caráter alimentar. Uma série de circunstâncias que terão de ser discutidas e depois decididas por um prejuízo, por causa que ele não pode entrar executando na própria ação nisso. Isso é muita polêmica. E vai depando o favor. Vai depando o favor, é verdade. Bem, então se... Então se... Eu também entendo que não. Nesse caso, existem outros casos, que eu já vi, que na própria ação, o juiz que deu o dinheiro, e deu o dinheiro errado, a mais, sem querer, o próprio juiz manda devolver. Se não devolve, converte em execução. O próprio juiz que te deu o dinheiro vai lá e vai pegar o dinheiro. Então, nesse caso, como não teve bofa, eu também concordo com o Alexandre. Não tem como. Então, vamos para a terceira e última possibilidade. Que é o INSS entrar com uma ação judicial e executar. Falar, fulano, você recebeu de 2016 a 2019 tantos mil reais apresentados. Ele vai fazer um cálculo, claro. Com juros, com conexão, com multa e tal. E vai pedir para você pagar em título executivo. Em três dias, judicial. Ele vai apresentar esse cálculo, vai ser notificado para pagar. Para pagar, olha... É título executivo, né? Não, velho, já é uma ação de cobrança, né? Título executivo, então são 15 dias para pagar sobre pena de penhora. Você não tem, óbvio. Eles não vão cancelar, não vão poder cancelar o seu... Não pode cancelar o benefício. O benefício. E o que eles vão fazer? Vão pedir para o juiz o bloqueio de parte da sua aposentadoria até você ficar o valor que você recebeu, teoricamente, de forma errada, que eles alegam. Então, até 30%? É, o limite de 30% do valor do benefício. Mensalmente vai ser descontado até atingir o valor do cálculo apresentado que o INSS entende ser devido. Isso, teoricamente, pode acontecer, mas o juiz também pode decidir. O limite é 30%, não necessariamente 30%, pode ser 10%, pode ser 15%, 20%. O juiz talvez tenha que fixar, isso aí também tem que ser decidido. Sim, porque 30% às vezes pode... Pode ser muito para o professor, é verdade. Pode variar esse percentual. Bem, então assim, tem casos que o INSS, a admissão ativamente, já bloqueia 30%. Se isso acontecer, você tem que procurar um advogado da sua confiança para tentar parar, brecar essa ilegalidade do INSS. É uma arbitrariedade do INSS. É uma arbitrariedade do INSS. Segundo o entendimento do Alexandre, segundo o entendimento. Gente, esse vídeo aqui não é uma consulta de vídeo, é um bate-papo. Então, você não pode deixar de buscar um advogado, uma consulta, para você fazer o que você... Para você realmente ter um parecido jurídico, em torno, para você fazer. Aqui é um bate-papo do que pode acontecer. Se você gostou do vídeo de hoje, se você quer mais vídeos sobre esse assunto, então eu vou pedir para você curtir, compartilhar o vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar suas dúvidas aí no canal, na medida do possível, que a gente vai passar para o Alexandre. Eu tiro o chapéu para ter advogado previdenciário, porque não é uma tese repetitiva, rentável, para a qual eu falo muito aqui no canal. É uma tese que é o mesmo direito para todo mundo. Não é. Cada ação previdenciária é uma peculiaridade, é um tipo de benefício, é um tipo de auxílio-vensa, é um tipo de... enfim. Então, o que eu tiro o chapéu para eles? Eles têm que investir tempo em cada processo. O que eu gasto para fazer de TBI, tributário, numa manhã, eles precisam muitas vezes de dois dias para fazer um caso previdenciário, enquanto eu faço numa manhã, só para vocês terem uma noção. Então, na medida do possível, ele vai responder através de um novo vídeo, ou através aí, ele me manda algumas perguntas, ele me manda, eu passo para vocês as respostas que ele der dentro do limite. Olha aí, gente, a gente não pode dar consulta específica, a gente vai dar uma ótima noção para que você busque o seu advogado, tá bom?